Esse é o Uncapsule e nós vamos falar sobre a proposta do Lula de criar uma lei para proibir diferença salarial entre homens e mulheres. Até que, enfim, já estava na hora de alguém fazer isso. É um absurdo a mulher ganhar menos do que o homem, não é mesmo? Será que é mesmo? Será que já não existe uma lei exatamente com esse mesmo parâmetro? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lascados com L, Wopi Bop, Beluma, Belop, Bambom e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então o Lula anunciou que resolveu o problema da diferença salarial entre homens e mulheres. Pois é, ele avisou que no dia 8 de março vai protocolar um projeto de lei para proibir diferença salarial entre homens e mulheres. É justo uma mulher trabalhar na mesma função que um homem e ganhar menos do que ele? Não, não é justo. É lógico que não é justo isso. Só que tanto não é justo que já existe uma lei sobre isso no Brasil desde 1930. Então que diabo de lei que ele vai fazer? Por que ele vai fazer uma outra lei dizendo a mesma coisa? Olha só o que diz o artigo 461 da CLT. Isso aqui é a CLT, Consolidação de Lei dos Trabalhos. Vocês sabem, eu sou contrário à CLT. Eu acho que nada que tem aqui é benefício real ao trabalhador. No final das contas, só dificulta a negociação entre o trabalhador e o empresário. Então nada aqui de fato ajuda o trabalhador. Mas a verdade é a seguinte. Isso que o Lula está dizendo que vai fazer agora, que vai criar uma lei para garantir salários iguais para homens e mulheres na mesma função, já existe dentro da CLT. Olha aqui, artigo 461. Ou seja, a empresa não pode pagar salários diferentes para pessoas que estão exercendo a mesma função, com a mesma experiência, todo trabalho de igual valor e coisa e tal no mesmo local. E repara, essas limitações aqui são importantes, porque para para pensar. Se você disser que todo trabalho de igual valor tem que tirar aqui, automaticamente você vai estar acabando com a possibilidade da pessoa que trabalha há mais tempo, que consegue trabalhar há mais tempo, ganhar mais do que outra. Porque, lógico, a pessoa mais experiente ganha mais do que quem é menos experiente. Então não pode tirar isso daqui. Prestado ao mesmo empregador. Evidente, você não vai estabelecer, por exemplo, o salário para função tal, independente de qual empresa. Todas as empresas têm que dar o mesmo salário. Isso não existe. Você quebraria muitas empresas e acabaria com o mercado de trabalho como um todo. No mesmo estabelecimento empresarial. Isso é importante também, porque para para pensar. Se você tem uma empresa em São Paulo e uma empresa no interior do Nordeste, as realidades salariais são diferentes. Você não pode pagar o mesmo que você paga no interior do Nordeste na cidade de São Paulo. A pessoa não ia conseguir nem morar em São Paulo com um valor que dá para você morar no interior do Nordeste, ou no interior de Minas, ou no interior do Rio, ou até mesmo no interior de São Paulo. Os preços, o custo de vida no interior dos estados é tipicamente mais baixo do que nas capitais. Você não pode fazer a coisa. Então também não pode tirar essa coisa aqui do mesmo estabelecimento empresarial. Mas então, você já tem isso hoje. Sendo na mesma função, a mesmo tempo de experiência, o mesmo empregador e a mesma localidade, o salário tem que ser o mesmo. Então isso já está na CLT. E olha só, você pode ver aqui que esse artigo aqui, a redação dele foi dada pela lei de 2017. Então foi alguma lei do Temer, da época do Temer. Mas na verdade, se você olhar aqui, o original, o originalzão lá, que era o Getúlio Vargas que escreveu lá em 1943, está dizendo aqui, o originalzão, sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo. Inicialmente, só se falava de distinção de sexo. Repara, né? Aí, o que eles acrescentaram aqui foi sexo, nacionalidade ou idade. Depois acrescentaram, não sei, mais alguma coisa aqui. Enfim, etnia. Sexo, etnia, nacionalidade ou idade. O que é besteira, porque no final das contas, quando você diz que corresponderá a igual salário, você poderia ter botado aqui um ponto e acabou. Para pra pensar. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento comercial, corresponderá a igual salário, ponto final. Não precisa esclarecer que não pode ter distinção nem de sexo, nem de etnia, nem de nacionalidade, nem de idade. Tudo isso já está implícito quando você diz que não pode ter diferença salarial. Então, que diabos que o Lula vai fazer essa lei obrigando isso, sendo que, no final das contas, já existe lei pra isso. O que ele vai fazer, né? Então, existem duas possibilidades, né? Você vê aqui, ó... Esse aqui é um guia trabalhista sobre a questão do paradigma salarial. O que é o paradigma salarial? É justamente a equiparação salarial com base nessa lei. Quando você descobre que você trabalha numa empresa e que essa empresa tem uma outra pessoa, na mesma posição sua, na mesma função sua, com o mesmo tempo de experiência, no mesmo local, tudo certinho aqui, e ganha mais do que você, você pode entrar com uma ação chamada ação de equiparação salarial. E a empresa é obrigada a aumentar o seu salário e apagar todos os retroativos desde o momento em que houve a diferença entre você e essa outra pessoa em termos salariais, né? Então, de novo, eu acho isso aqui um absurdo. Não deveria ter esse tipo de coisa. As pessoas têm que negociar com o patrão, não tem outra alternativa. A melhor maneira possível para o funcionário é a livre negociação. A CLT só prejudica o funcionário porque impede ele de aceitar uma condição que, de outra forma, ele poderia aceitar, né? Esse caso aqui, por exemplo, para para pensar, você é uma pessoa que está desempregada, uma mulher que está desempregada, e aí você fala com o cara da empresa e ele fala, não, eu até precisava de outra pessoa para me ajudar nisso daqui, mas o problema é que eu já tenho uma pessoa que trabalha aqui que ganha tanto, eu não tenho condição de pagar o dobro, pagar para outra pessoa esse valor. Agora, se você aceitar trabalhar por metade desse valor, eu te dou um emprego. De repente, a pessoa pode até ter interesse nisso, pode ser que seja melhor para ela ter metade daquele valor para ter um emprego do que não ter. E agora, com a CLT, isso é proibido. Ela não pode aceitar esse negócio. Ela não pode aceitar negociar um valor mais baixo que o outro. Por quê? Porque o empregador, se fizer isso, contratar ela para um valor mais baixo, ele vai estar criando um passivo trabalhista para ele, que mais dia, menos dia, essa pessoa vai entrar na justiça, vai exigir equiparação e coisa e tal. Então, ele não pode contratar. Tem que ficar do jeito que está. Deixa a pessoa desempregada. É o que eu falo. Essas leis todas prejudicam o empregado, não o empregador. O empregador também é um pouco prejudicado, mas o empregado é o principal prejudicado pela CLT, né? Enfim, ou seja, o que o Lula vai fazer no final das contas? Qual que é a ideia dele falar aqui? Ele não detalhou o texto da proposta, que será analisado pelo Congresso Nacional. Mas a verdade é a seguinte, não tem nada aqui. Eles falam aqui, a consolidação da lei de trabalho, já prevê no artigo 461, que homens na mesma situação têm que pagar a mesma coisa. Então, o que diabo será nesse caso, né? Agora, o que ele pode fazer é considerar trabalho de igual valor, o que é entendido pela doutrina, pelos juízes, como experiência e perfeição técnica. Pode ser que eles tirem essa parte da lei. E aí, adivinha o que vai acontecer? Vai piorar para o trabalhador. Não tem como melhorar, cara. Essa ideia de que, ah, eu vou pagar para o sênior e para o júnior a mesma coisa, não faz sentido, porque você vai acabar gerando desemprego. O cara vai ter que demitir os júniores todos para ficar só com os sênior. Se ele não pode ter pessoas com valor diferente e conhecimento diferente dentro da empresa, ele vai ficar só com os melhores e demitir todo o resto. Não tem alternativa para isso. Então, acabar com esse a todo trabalho de igual valor seria uma tragédia nesse caso. Como eu falei, a mesma coisa que acabar com qualquer outra das condicionantes que tem aqui. Seria algo absurdo, né? Então, no final das contas, não tem lógica. O Lula está querendo aqui é uma coisa que não existe, não faz sentido, só vai piorar a situação. É o que eu falo. Mas a imprensa vai gostar? A imprensa vai achar lindo. Porque a imprensa está atuando como relações públicas do Lula, né? E esse negócio de que mulher ganha menos que homem e coisa e tal é uma choradeira que, na verdade, não tem base factual nenhuma. Eu fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás chamado Existe diferença salarial entre homens e mulheres? Está lá no capítulo clássico em que eu destrincho essa coisa toda. A maior parte da diferença salarial entre homens e mulheres decorre do fato de que as mulheres tendem a escolher mais profissões humanas enquanto os homens tendem a escolher mais profissões tecnológicas. É lógico, isso não é verdade para todas as pessoas. Tem mulheres em áreas desatas e tem homens em áreas de humanas. Não é que seja 100%. Mas as mulheres tendem mais a áreas de humanas e os homens tendem mais a áreas desatas. E como a gente vive numa sociedade que é muito tecnológica que é uma sociedade que vive por crescimento tecnológico acaba que a área tecnológica, a área desatas acaba sendo privilegiada em termos de salário e por isso dá o grosso dessa diferença. Mas não é só isso. Se você tirar isso daí, você tira 25% da diferença quase toda a diferença vai nisso daí. mas sobra um restinho e esse restinho é justamente por conta de que existem mais opções de emprego para homens do que para mulheres. Por que isso? Porque bem, emprego para mulher a mulher tem direito à licença maternidade tem direito à saída alimentação tem um monte de coisa privilegiando a mulher agora lá na Espanha já estão falando em licença menstruação e eu não duvido nada isso chegar aqui no Brasil também e o que acontece nesses casos? As empresas não podem dizer que a vaga é para homem elas não podem dizer isso, é lógico vai dizer lá, tem vaga para fazer não sei o que lá mas ela vai preferir contratar um homem porque sabe que o homem não tem menstruação o homem não fica grávido o homem não tem nenhum desses problemas então, no final das contas acaba tendo no mercado mais vaga para homens do que para mulheres e como tudo obedece a lei da oferta e da demanda acaba que mulheres, como tem mais falta sobra trabalho de mulher com pouca demanda você acaba tendo salários mais baixos nesse caso então isso é o que responde pelo resto da diferença isso não é assim em todos os países em países que tem menos leis trabalhistas você tem mais igualdade entre os gêneros olha que coisa, é o que eu falo para vocês o governo só atrapalha, não consegue ajudar eles fazem essas besteiras achando que escreveu um negócio no papelzinho ah não, agora que eu escrevi que é tudo igual não tem como mudar agora pronto, agora parabéns resolvi o problema sendo que na verdade eles não contam que isso daí gera uma reação no mercado e toda regra coercitiva aplicada a uma relação voluntária o que é uma regra coercitiva? uma lei, por exemplo uma coisa que você tem que obedecer aplicada a uma relação que é voluntária as pessoas só contratam se elas quiserem as pessoas só se empregam se elas quiserem você não é obrigado a trabalhar para ninguém você não é obrigado a contratar ninguém também então toda lei coercitiva aplicada a uma relação voluntária sabe o que acontece? o custo dessa lei é pago pela parte mais fraca é óbvio se você parar para pensar veja, se não for assim a pessoa não vai contratar então pronto sempre esse custo da CLT é pago pelo empregado 100% das vezes quanto mais besteira o Lula escrever na CLT pior fica para as mulheres infelizmente mas eu já desisti de tentar ensinar isso as pessoas aqui no Brasil parece que tem um bloqueio mental de não perceber que não adianta escrever uma lei dizendo uma coisa isso não torna aquela coisa realidade obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela a próxima tchau 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 Tchau, tchau.